Olha a imprudência dos caminhoneiros brigando no trânsito, um querendo ultrapassar o outro E a imprudência dos caminhoneiros brigando no trânsito, um querendo ultrapassar o outro É, esse da esquerda fechou a carreta, agora tá brigando lá, querendo, vai jogar o outro Olha lá, acidente, bateu, viu, 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 olha lá, um acidente Foi por querer, eu vou gravar a placa dele Grava a placa e manda pro povo Vou gravar a placa dele, sem vergonha Pra que fazer isso com o cara? Esse aqui? É Você tá vendo só com o TG de ruim, viu, viu, se ele vê o CF Não, essa é a carreta aqui, ó Essa? Tá na minha frente Esse que tá na frente aqui, pai Placa F... F-E... F-E-I-1G-81 F-E-I-1G-81 Ele que causou um acidente de propósito Vagabundo